Boa tarde, paz, alegria, amor, felicidade, saúde, quantas coisas boas a gente pode desejar todos os dias. Aí tem muita gente que pensa assim, ai Rita, mas tem que acordar, falar bom dia e já desejar para a pessoa. Mas aí você não consegue encontrar todo mundo pela manhã. Mas ao longo do dia, mesmo que seja antes de dormir, faça isso. Deseje coisas boas, deseje paz, amor, alegria, amizade, o que você quiser. O mais importante é que você sempre tenha sentimentos bons para passar, sabe por quê? Tudo que você passa de bom, você recebe de bom. Hoje nós vamos aprender aqui esse presente que Cássia Martinelli trouxe, que é uma clutch com o vivo, que o vivo vem aqui em volta. Eu aprendi isso esses dias aqui no Arte Brasil. Estou aprendendo o nome das técnicas do que vai sendo colocado nas peças. E ela está ensinando uma coisa boa. E quando ela ensina uma coisa boa, é porque você tem que aproveitar essa coisa boa na sua vida e transformar em presente, transformar esta técnica para vender. Já pensou que legal você fazer várias clutch com várias estampas? Dia das Mães está chegando e aí você ganha dinheiro. Também é uma coisa boa. Ganhar dinheiro não é coisa ruim não, viu gente? Saber usar é que é a dica boa aí. Não pode usar para o mal, tem que usar tudo para o bem. E quando a gente começa a trazer isso para a nossa vida, deseja coisas boas, recebe coisas boas, ensina coisas boas, também aprende coisas boas. E assim a gente vai levando a nossa vida de uma maneira tão boa, não é, Juliã? Juliã, você é tão para cima, olha, e trouxe cor, trouxe vida, aí é a cor do amor, né? Coração, olha que chique. Com certeza, é um alfineteirinho, na verdade eu vou, dei assim o nome de alfineteiro, mas é uma peça que a gente pode usar para outras finalidades. Se você colocar um fiozinho aqui assim, né, um fiozinho mais longo, você pode colocar no varão de uma cortina e ele fica decorando lá. Ah, ele vai ficar penduradinho. Fica pendurado. Se você fizer uma quantidade grande desses aqui menorzinhos, você pode pendurar numa árvore de Natal. Olha, já pensou tudo penduradinho, balançando assim? Para decorar. E se você de repente comprar um aromatizador de ambiente, colocar numa seringa e colocar ele assim um pouquinho, né, não encharcar, claro, né? Claro. Você coloca num ambiente e ele fica exalando um cheirinho, né? Então dá para fazer várias coisas com esse coraçãozinho. Gostei da ideia. Vamos aprender? E muita gente tem até alguns restinhos de lã. Ai, não. Desculpa, bem lembrado. Melhor é isso, né? Porque a gente, olha, a gente aproveita restinhos de lã que você fala, para quem tricota, faz crochê, né? E a gente vai aproveitar também isso daqui, que são aquelas bandejinhas de frios, né? Olha, você vai encontrar, enfim, diversos formatos. Ou se você não tiver, esse papelão de caixas, enfim, que você também pode usar para fazer a base. Olha, é reciclagem mesmo. Exatamente. A gente tem que aproveitar tudo, né? Para poupar um pouco a natureza de tanto lixo, né? Ai, seria muito bom se todo mundo pensasse assim. E fazer coisas bacanas para decorar, para presentear, né? Enfim, vamos lá? Bom, e eu falei do Dia das Mães? Olha que sugestão gostosa. Você falou do cheirinho, agora eu já fiquei imaginando uma caixa com os alfinetes de coração, que ela pôs uns alfinetinhos aqui, ó, de coraçãozinho também. Então, encher de alfinetinho, cheirinho gostoso. Ai, que presentinho. De repente fazer uma caixa de costura, já colocar o... E qualquer, até a criança consegue fazer. Facílimo. Ai, que delícia. Gostei da ideia, gente. Vamos trabalhar? Vamos lá? A gente vai cortar um coração. E para fazer um coraçãozinho, assim, direitinho, a gente vai pegar uma folha de papel. Desculpa. Folha de papel. Qual que é a folhinha de papel? De preferência, se você tiver um papel mais encorpado, melhor. Eu já vou explicar por quê. Então, você vai desenhar meio coração aqui. Desenhou meio coração. Vem com a tesoura. Corta. Estou cortando assim, meio... É... Grosseiramente, mas depois em casa você corta tudo bonitinho, né? Aí você vai abrir e, de repente, se você não gostou, você pode depois dar uma ajeitada aqui assim. O importante é que quando você dobra e faz na metade, você fica com o coração com os dois lados iguais. E aqui, na verdade, eu fiz ele muito... Com essas pontas aqui muito grandes, nem precisa. E aqui, olha, eu fiz com outro papelzinho, que isso aqui é coisa também que eu estou reciclando. Papel que eu tinha lá de alguma coisa e ele só que ele tem uma gramatura melhor. Então, para fazer depois... Então, ele é mais encorpado. É, ele é mais encorpado. Para depois marcar, que a gente vai marcar ele aqui ou no papelão, é melhor. Tá? Uma dica aqui que eu... Quando você for fazer. É... Eu deixei essa parte aqui do coração bem pronunciada para baixo. Por quê? Porque a gente vai enrolar a linha. E essa parte aqui é uma parte onde a linha passa várias vezes. Então, se você deixar ele aqui, muito aqui em cima, vai perder o formato do coração. Ele vai ficar... Olha, esse aqui, você vai ver que esse aqui ele ficou mais pronunciado, o formato, e esse aqui ficou menos. Porque justamente foi um dos primeiros que eu fiz e eu percebi... Você te passar o fio no meio e ele já preenche. Exatamente. Porque aqui é um lugar que a gente vai passar várias vezes. Então, é melhor que ele seja bem pronunciado essa... Esse corte, essa cavidade, exatamente. Aí eu, na verdade, fiz aqui num papelzinho um pouco mais encorpado, porque agora a gente vai colocar aqui. Vai passar o lápis para fazer o contorno. E você pode, inclusive, até forçar, porque o que acontece? Quando você for cortar, ele vai cortar mais fácil. Você já fez uma marcação assim, bem entrando até no... Porque isso é muito molinho, né? Esse material... Ele corta até melhor, né? Ele corta até melhor. Como eu mostro... Esse aqui é um pouquinho mais difícil de cortar, mas também do mesmo modo, olha. Você pode fazer, né? Marca aqui, enfim. Tanto faz. Você pode fazer num ou no outro aquele que ficar mais... Que você tiver a mão em casa. Aí a gente vai cortar. Agora que a gente marcou. Outra coisa também que você pode usar para forçar aqui esse corte é essa... Um bolhador. Bolhador. Um bolhadorzinho com a pontinha bem fininha. Se você quiser, né? Se você achar que vai ajudar. Que a pessoa achar melhor para fazer esse formato do coração. Do coraçãozinho, é. Aí você vem aqui, vai cortar. Dá para fazer com um só? Dá. Mas eu acho que fica mais... Eu acho que fica melhor para enrolar fazendo dois. Então, o que eu fiz? Eu cortei duas vezes, né? Cortei duas vezes aqui o nosso coração. Agora eu vou passar cola no meio. Ah, precisa passar cola. Vou passar cola... Precisar, precisar. Se você juntar os dois e deixar ele bonitinho... Também vai parar. Também vai, vai parar. É que eu sou meio detalhista, assim. Então, eu gosto de fazer tudo assim... Não necessariamente precisa ser uma cola de isopor? Não. Isso aqui é cola... Essa cola... Aquela de rótulo azul. Tá. Cola... Né? Não precisa ser cola de isopor, não. Tranquilo. Então, você vai colar e ele vai ficar assim, tá? Vou manusear depois que já estiver enroladinho. Espera ficar um pouquinho, né? Eu vou pedir até na hora que você estiver fazendo, para que o pessoal possa ver, visualizar, ficar mais paradinha. Se não, você de casa não vê, né? Desculpa, desculpa. Bom, então a gente colou e ele ficou assim, tá? Dá para fazer a partir daqui? Também dá. Mas, como eu te disse, eu sou super detalhista. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a fita crepe, deixa eu cortar aqui a pontinha, que fica melhor. E botar o óculos também, que vai ajudar. Vou pegar a fita crepe e vou passar aqui assim. E eu já vou explicar por que eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou passar aqui, vou colocar bem no meio. Deixa eu soltar mais aqui. Vou colocar a fita crepe. A câmera está pegando, será? Tá. Dá para pegar direitinho? É. A gente está conseguindo, sim. Vou pegar. Opa, grudou aqui. Se ficar mais paradinho no lugar, aí ele consegue me mostrar. Ó, vou passar ela em toda a extensão aqui, bem no meio. Não é difícil, não. É só fazer com o jeitinho que... Cortar aqui. E olha, você está vendo aí o trabalho da Gília? Ela ensina, mas ela quer dar todos os detalhes. Ela falou que é minuciosa na aula. E você pode conferir as aulas da Gília no canal do Artesanato. Porque o canal do Artesanato tem mais de mil aulas. E se você ainda não acessou, não sabe o que é o canal do Artesanato, então você vai conhecer um pouquinho agora do canal, tá certo? E assista o vídeo e depois eu passo mais informações. Vamos ver. E assista o vídeo e se inscreva no canal do 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 canal. É isso aí, canal do artesanato.com.br, 24 horas por dia, 365 dias por ano de artesanato. São vários professores, várias técnicas e você acessa a hora que você quiser. O precinho deste tamaninho, menos de 15 reais. Gente, fala a verdade, não dá para ter todas essas aulas, mais de mil aulas. Então, acesse www.canaldoartesanato.com.br. Agora nós vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos para continuarmos esse alfineteiro charmoso que a Gillian Demore está nos ensinando hoje. A Gillian Demore está nos ensinando hoje. Legenda Adriana Zanotto